Bom dia! Hoje é dia 26 de dezembro e eu acordei com uma vontade de voltar a gravar vlogs. Tem muita coisa que eu preciso contar pra vocês, atualizar. Primeiramente, estou no Brasil. Agora eu tô no interior de São Paulo, passando esse final de ano com a minha família. E eu acho que eu vou tomar um banho, fazer um skincare e colocar a câmera ali no espelho e conversar um pouquinho com vocês. Então, eu já volto. Por onde começar? Vamos ver. Eu já tô aqui no Brasil fazem dois meses. Como eu falei, hoje é dia 26 de dezembro. Eu decidi vir pra cá... Eu cheguei em outubro, dia 16 de outubro. Uns três meses antes, mais ou menos, eu decidi vir pra cá. Eu sabia que a minha mãe ia passar o final de ano aqui. Ela mora no Peru. Planejei pra conseguir vir pra cá também e passar um bom tempo. São muitas horas de viagem. Mais de 28 horas. Então, eu decidi ficar bastante tempo. Então, eu volto mais ou menos em maio ou abril. Esse é o meu plano. Chegando aqui, eu tinha gravado um vlog bem no Halloween, né? Que é uma das minhas épocas favoritas do ano. Vocês sabem. E eu gravei um vlog bem legal e tal, mas... Aconteceram algumas coisas no meio. Vamos dizer assim, que eu conheci alguém e nesse meio tempo essa pessoa tava comigo. E a gente gravou muita coisa juntos. Assim, não deu certo e eu não me sinto bem em ficar vendo esses vídeos. E, tipo, ter essa pessoa ali, assim, eu não quero postar. Então, eu fiquei um bom tempo meio que sem gravar e também eu tava me acostumando aqui no Brasil, né? Essa coisa de também de não poder sair na rua com o celular e tal. Então, eu não gravei quase nada, assim. Eu tava postando muita coisa no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui. E... É, praticamente isso, assim, sabe? Eu tava me acostumando ainda e aproveitando muito tempo com meus amigos e trabalhando em casa e tal. E agora eu acho que tá mais tranquilo. Eu fiquei no centro, na verdade. Eu tava ficando ali no centro de São Paulo. Agora que eu tô no interior e tem mais tempo, eu tô de férias também. Eu acho que é um bom momento pra começar a gravar o vlog de novo. Como eu mencionei, eu vou ter que voltar pro Japão mais ou menos em abril ou maio pra resolver documentos, essas coisas assim. Mas depois eu quero voltar pra cá. E eu acho que eu pretendo ficar aqui por um bom tempo, assim. Tentar ficar no Brasil por um período. E trabalhar bastante aqui, fazer muitas coisas legais. Por isso que eu percebi, assim, que o Brasil tem muita possibilidade no que eu quero fazer. E todo mundo tá sempre disposto a colaborar e trabalhar junto e criar arte. Não que no Japão não seja assim, mas eu acho que o mercado é muito mais fechado. As pessoas são mais fechadas, os padrões de beleza. Aqui tem muita diversidade, sabe? E querendo ou não, hoje em dia, isso tá melhorando também. Sei que não foi sempre assim. Mas eu acho que como quem consome é o povo diverso, isso tá retratando muito bem nas campanhas e tudo mais. Então eu acho isso muito legal do Brasil. E o que mais me apaixonou, assim, pra quem não sabe, eu fazia uns 16 anos que eu não voltava pro Brasil. E as pessoas, sabe? Esse calor, esse... Não sei, é uma coisa muito diferente, assim, uma energia muito diferente você chegar no mercado... Entrar no mercado e a pessoa do caixa ficar conversando com você e, tipo, você conseguir se conectar e conversar e criar algum tipo de laço, nem que for superficial. Assim, né? Só de, oi, tudo bem, não sei o que, tá calor hoje, né? Numa coisa assim. Enquanto no Japão, isso quase não existe, sabe? Mesmo entre japoneses, acho que é por causa da cultura mesmo, eles são bem mais fechados e... É... Eu sou, assim, super comunicativo e eu gosto de ter isso, sabe? Essa coisa de conversar e... Sei lá, sabe? Expressar isso. E eu me sinto muito em casa no Brasil, eu tava com medo disso. Porque, mesmo eu sendo brasileiro, eu vivi a maior parte da minha vida no Japão. Mesmo que dentro de uma comunidade brasileira muito forte lá, muito presente, assim, né? A cultura e tudo mais... É diferente, sabe? Até os brasileiros que moram no Japão são diferentes. E eu sempre fui muito dentro, assim, da cultura, sabe? Pop brasileira, cultura nacional e, tipo, eu acho que isso ajudou muito também. E chegando aqui, eu me senti muito em casa, assim, sabe? Foi um processo bem natural, eu achei. Eu tava com medo de não me acostumar. Até essa coisa de, tipo, sempre me falavam que eu não teria essa malícia, digamos assim. De sempre estar, tipo, preocupado se alguém tá vindo, se eu vou te roubar, essas coisas assim. Você tem que sempre estar atento. Mas eu acho que é uma coisa que você vai aprendendo no dia a dia e vai percebendo. Porque no Japão, você pode ficar muito tranquilo que você sabe que nada vai acontecer, sabe? E... Aqui, eu acho que é mais uma questão pra você sempre ficar atento e andar em um grupo. Saber onde andar também, né? Porque tem lugares que você não vai poder ficar andando, tipo, com o celular. E sempre, tipo, não precisa, sabe? Não tem necessidade de ficar com o celular na mão. Às vezes, você não precisa nem levar o celular na rua, dependendo de onde você vai. Então, é... Nesse fato, assim, eu fiquei super de boa. Mas o que mais me pegou, assim, mesmo, foi o fato de ter muita gente morando na rua. Isso é muito triste. É... No Japão, é uma realidade que não é tão frequente, assim. Você não vê tanto. E eu sei que aqui piorou muito mais depois da pandemia e tudo mais. Então, assim, é muito, muito, muito triste de cortar o coração. É... Então, é uma coisa que eu nunca vou me acostumar. Eu acho que ninguém deveria. É... De... Sei lá. Se você tá andando, sabendo que você tá indo pro restaurante e tem alguém ali jogado, literalmente, na calçada, sem comida, sabe? Então... O máximo que dá, assim, eu tento ajudar. E eu sei que... É... É um... Um tópico bem... Polêmico. É... Mas, assim, eu acho que a gente sente, assim, quando a pessoa também ali que tá pedindo... Tensões boas ou não com aquilo que você vai fazer. Geralmente, eu prefiro dar, tipo, comida mesmo. Não dinheiro. Mas, enfim. O maior choque, assim, cultural que eu tive. Ficando lá no centro. Depois eu fiquei na casa do Nando por um tempo. No Nando e Nauel. É... Eles me acolheram muito bem e eu acho que é... Chegar aqui no Brasil e ter pessoas, assim, que já conhecem, que podem te mostrar lugares legais e te acompanhar e tal. Tipo, nossa. Sério. Muda muito, muito mesmo. O creme tá acabando. É... Faz toda a diferença e eu acho que também foi um grande fator pra me fazer me sentir, assim, melhor e mais confiante de andar na rua e mais seguro. Foi ter essas pessoas por perto. Porque, imagina, se eu chegar aqui no Brasil, num país, assim, que faziam muitos anos que eu não vinha e última vez que eu vinha tinha, tipo, 11 anos, sabe? Então, eu nunca vivi como adulto no Brasil. Esse é um choque muito maior, eu acho. Então, sou muito grato por ter essas amizades. A Vika, que é minha amiga de infância. Também moro aqui no Brasil. A gente estudou juntos. Então, foi maravilhoso, assim, esse contato. Até viver minha mãe também, minha irmãzinha, meu padrasto, que fazia quase quatro anos que a gente não se via. Então, tipo assim, tá sendo incrível essa nova fase aqui, essa nova jornada no Brasil. Eu sei que só tem coisas boas pela frente que vão vir e eu tô muito animado de voltar a compartilhar com vocês. Então, nesse vídeo eu queria só fazer algo bem, assim, intimista mesmo, conversando e colocar vocês a par do que aconteceu. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum assunto específico, me contem aqui nos comentários. E eu acho que eu vou levar vocês comigo aqui na semana, por enquanto que eu tô aqui no interior, mostrar algumas coisinhas. Que é bem mais tranquilo de gravar. E esse vlog vai ser praticamente isso, por enquanto. Um, assim, um recomeço, digamos assim. E eu quero muito agradecer a vocês que sempre me acompanham, mesmo eu não tendo postado tantos vídeos aqui. Me acompanham em outras redes sociais, estão sempre me mandando um carinho. Espero que vocês voltem aqui a me acompanhar. E a gente passar um tempo juntos e compartilhar muitas coisas. Então, quando eu tiver alguma coisa legal pra mostrar, eu volto aqui. Todo dia a gente acorda antes das 10, porque o café da manhã acaba às 10 aqui do hotel. O café da manhã é bem simples, assim, pra dar uma incrementada, porque, né, eu sou vegano e tal, e geralmente não tem muita opção. Eu comprei esse requeixói, que é um requeijão de soja. Tem um sabor, assim, bem forte de, tipo, requeijão mesmo de queijo, assim, sabe? Que é um sabor forte. Então, eu achei gostoso, mas às vezes dá uma enjoada. E esse iogurte aqui de coco, da Vida Veg. É meio gostosinho, tem aveia lá embaixo e granola, então eu dou uma misturada. E esse leite de soja com chocolate, da Not Milk, é muito bom. É um dos meus favoritos. Na verdade, eu acho que o nome da marca é Not... Just Not. Not Co. Aí, assim, várias coisas, né? Not Milk, Not... Sei lá o quê, nananã. E desse requeijão tem a versão cheddar também, que eu achei, na verdade, deve ser mais forte ainda. Fabor cheddar. E ele é um dos mais baratos, assim, que eu encontrei no mercado. Uma das versões mais baratas de requeijão. E meu quarto tá, tipo, uma bagunça. Vem aqui em Campinas pela primeira vez. A gente tá no shopping. É muito grande, eu tô chocado. Parece, tipo, uma cidade mesmo. Tem muita coisa. Eu achei essa loja, que chama Cotanol. E eles têm uma seleção muito boa de, tipo, dessas básicas, sabe? Tipo, regatinho, blusinha, conjuntinho. Eu acabei comprando algumas coisas. Depois eu mostro pra vocês. Tipo, umas das peças só, na verdade. Mas tem umas bolsas bonitas também, acessórios de cabelo. Essas de praia. Eu amei essas tupets que eles têm também. E é pra levar na praia. Tem umas sacolas. Voltei pro hotel. Eu tava na casa da minha avó. A gente ficou um pouquinho lá no shopping. Mas como eu tava com a minha família e tal, eu não consegui olhar tudo e tal. E nem sei se é possível, porque o shopping é gigantesco, gente. Tipo, muito grande mesmo. Achei essa bolsa lindíssima, marrom. Por R$79,90. Ela é meio que naquele modelinho da Prada, sabe? E a cor dela, marronzinha, achei linda. E essa camisa de algodão verde. Mas ela tem uma textura muito gostosa. E ela é bem oversized, assim. Oversized. Peguei no G. Esse daqui foi R$150. Tipo, sério, muito confortável. E essa combinação de cores é, tipo, tudo, né? Olha esse aqui. Verdezinho com marrom. Se colocar um rosa no meio, um amarelo, fica lindo também. E é isso. Eu vou ficar aqui no meu quarto agora assistindo alguma coisa. E olha que delícia que eu comprei. Ben & Jerry's Vegano. Esse daqui é de Caramel Almond Brutelé. Brutelé? Brutelé. Será como fala? Brutelé. Isso é uma delícia. Que mais? Eu fui na farmácia e eu pedi manipulado de minoxidil pra passar no cabelo. Quando eu tava carequinha, eu tava descolorindo muito meu cabelo. Lembra? Eu tava loiro por muito tempo. E aqui em cima, no topo, na coroa da minha cabeça. Na coroa? Acho que é assim que se fala. Eu perdi muito cabelo, então eu quero passar minoxidil pra ver se ajuda. Se alguém tem histórias sobre minoxidil, me deixa aqui, alguma experiência. Me falem o que vocês acham. Oi, esses últimos dias eu nem tenho vlogado. Hoje já é dia 6 de janeiro. Tenho ficado o dia inteiro fora praticamente, ocupado fazendo um monte de coisa. Mas amanhã, bem cedinho, eu vou ir pro centro de novo, pra São Paulo. Vou encontrar uns amigos, sair um pouquinho, que eu tô precisando. Eu acabei minha reunião agora, são 9h30 da noite. Pedi um Subway. E eu amei que aqui no Brasil tem esse vegano com proteína de soja. E ele é muito bom. E é isso, eu vou assistir Netflix, descansar um pouquinho, comer. Amanhã eu saio cedinho e eu tô arrumando aqui minhas malas, minhas bolsas. Eu vou ficar só alguns dias lá. Daí eu acho que lá eu vou ter mais coisas pra gravar, coisas mais interessantes. E é isso. Talvez eu vejo vocês daqui a pouco.